Eu trago pra vocês a dúvida do Fausto Henrico, que foi uma dúvida extremamente interessante, muito boa pergunta, e que vale a pena a gente observar aqui. Pra poder trazer a pergunta dele antes, deixa eu te apresentar o contexto, tá? Qual é o detalhe? Você sabe que no direito administrativo, você tem em mãos uma coisa chamada recurso administrativo. É uma forma que você tem de confrontar uma decisão administrativa que contrariou seus interesses, beleza? Esse recurso administrativo, de regra, ele não tem efeito suspensivo. Lembre-se, tá? No direito administrativo, o recurso só tem efeito suspensivo se, um, a lei determina, dois, a autoridade pública confere esse efeito ao recurso. Então, de regra, não tem. Aí, o que acontece? Imagina uma situação em que você tem uma decisão contrária aos seus interesses, você entra com o recurso administrativo com o efeito suspensivo, só que, pra se garantir, você também entra com o mandado de segurança. Isso é possível? Essa que é a jogada, tá? Se você não conseguiu visualizar, qual é o interesse disso? Eu tô me protegendo dos dois lados. Porque, assim, uma decisão em que eu recorri e esse recurso tem efeito suspensivo, ela não pode produzir efeitos enquanto o recurso não for julgado, tá? Então, qual seria a lógica do mandado de segurança? Garantir que o efeito daquela decisão não seja aplicado. O entendimento, a lógica por trás disso, ela foi afastada pela lei 12.016. Aí, vamos lá pra dúvida do nosso amigo. O nosso amigo falou o seguinte. Como compatibilizar o entendimento dessa súmula com o disposto lá no artigo 5º, inciso 1º da lei 12.016. Agora sim, vamos nessa. Eu vou falar os dois textos pra você, pra gente poder entender. O que diz a lei 12.016, pra quem não conhece, a lei do mandado de segurança. No artigo 5º, ela fala, ó, não será concedido o mandado de segurança quando se tratar de, inciso 1º, ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Guardou? Beleza. Aí, a súmula 429 fala assim. A existência de um recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança. Contra omissão de autoridade. Aí, porra, né? Você lê e escuta assim, você pensa, meu Deus, que doido, né? A lei diz que não cabe. A súmula diz que não impede, ou seja, cabe. Qual é a diferença? A diferença é o final da súmula. A súmula do STF 429, ela diz que eu posso propor um mandado de segurança também, mesmo que o recurso tenha efeito suspensivo, contra uma omissão de autoridade. Aqui que está o pulo do gato. É a palavra omissão. A lei 12.016 não tem isso. Ela só diz que não pode ser concedido o mandado de segurança se tiver recurso administrativo com efeito suspensivo. Ponto. Então, o entendimento é que 1. Se eu estiver perante uma decisão administrativa que eu estou recorrendo, não cabe o mandado de segurança se esse recurso tiver efeito suspensivo. Claro, se o recurso não tem efeito suspensivo, cabe o mandado de segurança. Deu para entender? Então, primeira coisa. Estou perante uma decisão administrativa que cabe recurso administrativo. Perfeito? Se o recurso não tem efeito suspensivo, eu posso propor ao mesmo tempo o mandado de segurança. Se o recurso tem efeito suspensivo, eu não posso propor o mandado de segurança. Ponto. Anota isso. É o que está na lei. Beleza? Aí a súmula vem e diz o seguinte. E no caso de omissão? Eu não tive a decisão administrativa. Pelo contrário, a autoridade está omissa. Eu solicitei um benefício e ninguém me respondeu. Eu posso entrar com recurso administrativo contra a omissão? Posso. Se esse recurso administrativo não tiver efeito suspensivo, cabe mandado de segurança. Se esse recurso tiver efeito suspensivo, também cabe mandado de segurança, por força da súmula 429. Então, a grande diferença, aí respondendo diretamente ao nosso amigo Fausto Henrique, a grande forma de você compatibilizar é, a súmula fala só contra a omissão. Mas se for uma ação, se for uma decisão, aí você segue o que está na lei. Não cabe o mandado de segurança. Então, a ideia é você se perguntar. É uma decisão? Se é uma decisão, não cabe mandado tendo recurso com efeito suspensivo. Se é uma omissão, cabe mandado mesmo que o recurso tenha efeito suspensivo. Beleza? Uma pergunta muito técnica, muito interessante. E fica essa dica para você, bem complexa. Escuta esse áudio quantas vezes precisar.